Salvo Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fibre, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Guttigues e esse é o programa Padre Pio. Então, hoje nós vamos falar sobre o milagre francês do Padre Pio. Como é que é isso? Padre Pio nunca foi à França e fez um milagre na França. Vocês vão gostar muito, sobretudo porque esse milagre se deu em Alençon, cidade em que nasceu Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, vamos passar diretamente para a leitura desse texto, que foi tirado da revista Homme Nouveau, francesa. Então, vamos lá? Vocês vão gostar disso aqui. De um ponto de vista histórico e estritamente material, Padre Pio nunca pôs os pés na França. Mas, do ponto de vista sobrenatural, a coisa já é bem diferente. Claro, Padre Pio é em todo lugar. Há uma passagem do Santo pela França, bem atestada pelos seus beneficiários, que a tornaram pública em 1958. Vamos ver o que aconteceu. Em 29 de janeiro de 1957, em Alençon, o pequeno Daniel Batonier, um menino de seis anos, foi diagnosticado com meningite cefalorraquidiana, e seu estado de saúde era considerado sem esperança. O conselho dos vizinhos, há conselhos dos vizinhos, um telegrama foi enviado ao Padre Pio, em São Giovanni, rotondo pedindo orações por uma criança que morria. Não foi mandado o nome dele, não foi mandado o telegrama. Reze para uma criança que está morrendo. Vamos ver o que o Padre Pio fez. A gente vê que para Deus não precisa muita burocracia, né? A pessoa diz assim, ah, eu preciso me cadastrar com os filhos protegidos do Padre Pio, e se meu nome ficar errado em alguma coisa, será que eu não vou receber as vizinhos? Não. Claro que você vai estar em... O Padre Pio não precisa de... O Padre Pio também não, mas Deus não precisa de tecnologia, da informação, para saber para quem ele vai dirigir aquelas graças, né? Bom, aqui também mandaram para o Padre Pio um telegrama. Reze por uma criança que morria. E vocês vão ver que os pais dessa criança não eram pessoas muito religiosas. O telegrama foi enviado às 13 horas e 30 minutos daquele dia, certo? Então, no dia 29 de janeiro de 1957, às 13 horas e 30 minutos foi mandado o telegrama pedindo orações. Às 15 horas, Daniel, cuja febre já tinha subido a 41 graus, estava nas últimas. Não tinha chegado o telegrama na mão do Padre Pio ainda. Às 16 horas, de repente, sem uma explicação médica, a febre caiu e a criança foi salva. De repente, quer dizer, o telegrama tinha chegado, Padre Pio tinha rezado, tinha intercedido e tinha conseguido uma cura milagrosa em Arançon, né? Mas vocês vão dizer, bom, mas o Padre Pio não precisou ir para a França para isso? Calma, a história não terminou ainda. No dia seguinte, notando um santinho do Padre Pio, que sua mãe tinha comprado e posto na cama, o menino disse com um sorriso, Mamãe, eu conheço esse padre. Ele veio me ver duas vezes, hoje cedo, e cantava de mansinho para eu não me assustar. Depois, ele saiu pela porta como você faz. O Padre Pio tinha estado lá. Foi impressionante. Tudo isso para grande espanto da senhora Batonier, que não era católica praticante. E nada sabia sobre as bilocações do Padre Pio. O Padre Pio tinha ido à França, sim, em bilocação. Esse dom que ele tinha e que salvou tanta gente, inclusive na guerra. Quanta gente o Padre Pio atendeu nas trincheiras para salvar almas, para confessar pessoas, sem sair de São Giovanni Rotondo. Que coisa maravilhosa, né? O milagre foi revelado pelo Padre Honfoa em sua revista Nossa Senhora dos Novos Tempos, na edição de março a abril de 1958. Eu estava com quatro aninhos ainda. Olha como... E o Padre Pio estava vivo, ele ia morrer dez anos depois. Além da súbita e inexplicável cura da criança, que era de fato um milagre, e levou seus pais ao casamento religioso, quer dizer, os pais só não eram católicos praticantes, mas estavam unidos sem o matrimônio do casamento. Esse milagre não só curou o menino, mas fez um milagre talvez maior do que a cura do menino, que é o milagre da conversão dos pais. O milagre de uma conversão... Nós não fazemos ideia do tamanho de um milagre de uma conversão. Vale a pena ressaltar um pequeno detalhe, ligado a uma das grandes amizades francesas do Padre Pio. Um milagre ocorreu em Alançon, como nós já dissemos, cidade natal de Santa Teresinha do Mínio Jesus, a que ele amava com ternura. O Padre Pio gostava demais de Santa Teresinha. Eu já contei várias vezes aqui, Santa Teresinha foi para ele um farol na espiritualidade dele. Mostrou, ensinou a ele tudo o que ele devia suportar para poder cumprir a missão dele. Mas eu já falei isso em um outro vídeo, vocês podem procurar e não vou repetir aqui. Aliás, quem ainda não conheceu o nosso canal, está entrando pela primeira vez, pessoal, todo dia tem uma história do Padre Pio inacreditável. Hoje, conversando com essa filha protegida do Padre Pio aqui de Portugal, ela dizia, olha, o problema nosso é divulgar o Padre Pio. Quando as pessoas conhecem o Padre Pio, elas ficam entusiasmadas pelo Padre Pio. Mas as pessoas não conhecem, não se fala do Padre Pio. O Padre Pio é o grande proibido, é o grande censurado, mas você e nós aqui desse lado, nós vamos quebrar essa barreira, essa censura para o bem de Portugal e do Brasil. Não tem conversa. Bom, olha só o que aconteceu. Por causa desse fato, a fama do Padre Pio logo se espalhou pela França. Se, obedecendo as ordens de seus superiores, os capuchinhos italianos mantinham silêncio sobre o estigmatizado, quer dizer, eles não falavam nada do padre que tinha os estigmas e que tinha a fama de santidade por ordem dos superiores, seus colegas franceses, ou seja, os capuchinhos franceses, falaram muito dele em suas publicações, desde o início dos anos 20, contribuindo ativamente para torná-lo conhecido no exterior. Olhem só que exemplo para nós. Eu estou tirando o óculos, percebo que dá um reflexo aqui na tela da coisa. Olha que exemplo para nós. Quer dizer, o Padre Pio ficou conhecido na França por causa dos capuchinhos que levaram adiante isso. O que nós temos que fazer aqui em Portugal? Fazer a mesma coisa. O que nós temos que fazer no Brasil? A mesma coisa. Falar Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, continuamente, continuamente. E fazer apostolado do Padre Pio. Eu vou ficar muito feliz daqui um, dois anos, a gente perceber que muita gente conhece o Padre Pio aqui em Portugal. vai ser uma maravilha, vai ser uma maravilha. No Brasil já começa a ser assim. No Brasil começa a ser assim. Quando a gente vai naquele Google Trends, que diz quais são os temas mais procurados no Google, etc., a gente vê que a partir do momento do nosso apostolado, o Padre Pio começa a subir nas buscas. Portugal ainda está baixinho, mas vai começar a subir se eu contar com a ajuda de vocês, queridos irmãos portugueses, e dos brasileiros também, e todos, não só com a ajuda como filho protegido do Padre Pio, mas também com as orações. Fundamental isso. Sabe lá quem rezou para que esse menino, que alma rezou para que esse menino fosse salvo, fosse curado, sendo que os pais não eram católicos praticantes, não eram nem sequer casados. Quem terá conquistado essa graça para esse menino, para o Padre Pio se bilocar da Itália até a França? Talvez uma dessas pessoas, as vizinhas que tenham recomendado mandar o telegrama. Quem sabe, né? Se você quiser saber mais sobre curas impressionantes do Padre Pio, olha, tem aí, eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do vídeo Padre Pio, a cura impressionante de uma moça desenganada. É um vídeo também que vai um pouco nessa linha. Essas curas do Padre Pio são impressionantes, mas todas elas são muito diferentes. Vocês vão ver isso aí. Se você gostou do nosso canal e ainda não é membro, você não deixe de inscrever-se, acionar o sininho, seu nome vai ser incluído nas intenções da próxima quinta-feira, só por fazer isso. Você já tem seu nome numa missa. E tem mais. Se você colocar, enviar, como é que se diz? Compartilhar esse vídeo? Todas as pessoas com quem você compartilhar também serão incluídas nas intenções dessa missa. Mesmo que elas não saibam, que elas não sejam católicas, elas vão receber graças porque você compartilhou. Está bem? Então, não deixe de assinar, de fazer isso. E não deixe, sobretudo, terminar seu dia sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio, alguma coisa que seja. Dando um like, dando uma colaboração, rezando, mas fazer alguma coisa pelo Padre Pio, para que os países de língua lucitana possam conhecer mais o Padre Pio e aumentar o apostolado do Padre Pio. Queridos irmãos, Portugal e Brasil, da família Regina Fidey, salve Maria e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as quatro principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela, do computador ou do celular, e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor, e com isso vai protelando, você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela, é uma missa perdida. Em dois meses, serão dez, e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou dez batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição, e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã, e que você deve pensar bem, pensar duas vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana, sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste, compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais, e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma, e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas, aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações, assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo o que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.